Forro Boys Forro Boys De Brasília para o mundo DJ, Sam e Monix Mandando as melhores Eu sempre sonhei Com um grande amor Que fosse sem fim Eu já me cansei De me iludir Sei que não há Esse amor aqui Nessa cidade Nesse país Nesse planeta Se alguém souber Me diz Que atravesso a nado O mar e oceano Mas sei que não há Melhor ficar sonhando Quem sabe um dia Talvez seja Um conto de fada Possa existir DJ, Sam e Monix Arrebenta papai Direto no seu coração Direto no seu coração E é quem é Eu já me cansei De me iludir Sei que não há E esse sim É moral Esse amor aqui Nessa cidade Nesse país Nesse planeta Se alguém souber Me diz Que atravesso a nado O mar e o oceano Mas sei que não há Mas sei que não há Melhor ficar sonhando Quem sabe um dia Talvez seja Talvez seja Um conto de fadas Possa existir Nessa cidade Nesse país Nesse planeta Se alguém souber Me diz Que atravesso a nado O mar e o oceano O mar e o oceano Mas sei que não há Melhor ficar sonhando Quem sabe um dia Talvez seja Melhor ficar sonhando Um conto de fadas Oh, São Cristi Oh, São Cristi Direto no seu coração Música Música Música